TV Rádio Alegria Se você tiver algum comércio que quer enviar o seu longo ou comercial da sua empresa, pode vir também aqui para a TV Rádio Alegria Passa na rádio, transmite pela rádio, também pelo Facebook, pelo Instagram e também direto pelo YouTube nas transmissão da TV Rádio Alegria Para você e para todos aí, tá bom? E é isso aí minha gente, se você tem sua música, via para cá para tocar em Você Canta Todos Cantam na Rádio Alegria SP Brasil, todo dia das 5 horas, das 17 horas, 19 horas Você Canta, Eu Canto, Todos Cantam, é só enviar a sua música, é isso aí minha gente, tudo bem a todos aí? Tá curtindo bastante aqui a TV Rádio Alegria e também a Rádio Online, fica aí 24 horas para todo mundo aí, tá bom? Compartilhe com a sua família para todos aí, é isso aí Apresentando agora aqui os videoclip aqui na TV Rádio Alegria Videoclip Dino e Dêmer, os parceiros estão tocando na rádio aqui direto Dino e Dêmer, tocando no Brasil aí, ó Na todas as rádios também do Nordeste, toda a região aí está tocando Dino e Dêmer É os parceiros aqui da Rádio Online também Da Rádio Alegria e TV Rádio Alegria Vou transmitir para vocês agora os videoclip deles, tá? Quem quiser contratar o Dino e Dêmer para fazer show na sua cidade aí, tá bom? Tem um prefeito aí, algum empresário aí que queira contratar Dino e Dêmer Vou passar o telefone para vocês aí, tá bom? Da dupla Dino e Dêmer, é do empresário deles, tá bom? Você conversa direto com o empresário de Dino e Dêmer E faz o seu contrato lá, por show na sua cidade No seu bar, no seu salão de festa Aonde você quiser aí, tá bom? Vamos lá, vou passar o telefone, vai ficar aqui na descrição aqui, tá bom? Vou colocar aqui embaixo Também aqui na descrição para vocês aí, tá bom? Vamos lá, o telefone, o prefixo é o 43 43 4399 4399 88 4399 88 8300 É isso aí É o telefone do empresário aqui de Dino e Dêmer, tá bom? Para você fazer show na sua... Para eles, né? Fazer show na sua cidade aí Para você contratar também, é claro, né? Contratar a dupla Dino e Dêmer Que toca aí Tem uns videoclip desses que eu vou passar para vocês aqui, tá bom? Aqui na apresentação aqui da TV Rádio Alegria E para todos aí, tá bom? Você tem sua música, envia para cá, tá bom? Tem também o Naelson Medeiro de Santa Terezinha na Paraíba Valeu, Naelson Naelson Medeiro é o filho de José Medeiro aí Toca em Santa Terezinha na Paraíba Já é sucesso também aí na região aí Em Santa Terezinha na Paraíba É isso aí, Naelson Parabéns aí, sucesso para você aí As músicas dele toca também na rádio Alegria SP Brasil Quem quiser entrar em contato com ele também Entra direto pelo Facebook dele, tá bom? Facebook Naelson Medeiros Mas eu tenho um telefone dele aqui também Tá no grupo aqui da Rádio Alegria Eu vou até passar aqui Vou tentar procurar aqui E passar para vocês também aí Quem quiser contratar ele também, Naelson, né? Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui o Naelson Medeiro Naelson Medeiro De Santa Terezinha na Paraíba É isso aí, minha gente Se eu não achar aqui agora Depois eu vou colocar aqui o número, tá bom? Parece que não está aqui Eu vou verificar aqui direitinho E vou colocar aqui na descrição, tá? O telefone de Naelson Medeiro Também para vocês aí Que quer contratar o Naelson, tá? É, depois eu vou procurar direitinho aqui E colocar para vocês aí O telefone de Naelson Medeiro De Santa Terezinha na Paraíba Vai tocar também a apresentação dele Com o amigo dele Que está tocando aí na TVA de Alegria Eu vou pôr aqui para vocês também, tá bom? Quem quiser saber mais sobre Naelson Medeiro Acessa o Facebook dele Naelson Medeiro, tá bom? No Facebook E também tem o Berg Ferraz Que é aqui de São Paulo também, né? Que toca na Rádio Online Está começando aí o Berg Ferraz Tocando aí as suas músicas, né? Já tem várias músicas dele também aí Tocando na rádio Quem quiser acessar, ele tem um canal no YouTube Berg Ferraz, acessa lá Berg Ferraz no YouTube É isso aí E o Facebook também Berg Ferraz É isso aí, minha gente Tem as músicas minhas também De Edmilson Santos aí, tá bom? Quem quiser verificar as músicas A gente tiver uma banda que queira entrar aí Para a gente ensaiar e tocar Quem sabe, né? Uma banda aí gostar do Edmilson Santos cantando É claro que precisa melhorar muito, né? Tem uma voz meio desafinada Porque eu não canto, né? Eu não sou de cantar todo dia, né? Só de ver exemplando Mas quando canta direto Pode ser que melhore É isso aí, minha gente Acessa aí o meu canal aí É da rádio mesmo Está tocando na rádio também, tá bom? Rádio Alegria SP Brasil TV Rádio Alegria No YouTube É isso aí, minha gente Valeu, vou apresentar para você Agora uns videoclip Aqui para vocês aí Curtir Tá bom? Dino e Dêner Dino e Dêner O telefone eu vou pôr na descrição também Dos vídeos dele, tá bom? É isso aí Dino e Dêner Tem Nael Somedeiro E Berg Ferraz E Edmilson Santos também É claro, né? Pois é E quem sabe se não dá certo, né? Olá pessoal Eu esqueci de falar do Dazio também Dazio Dazio está tocando aí na rádio Com a música dele Galopando no cavalinho Dazio De Pindamanha Gaba É aí, valeu Dazio Dazio está sempre ajudando as pessoas, né? Ele recupera as cadeiras de roda Muletas E perna mecânica e muito mais E doa para quem necessita É o Dazio de Pindamanha Gaba Valeu Dazio Parabéns Que Deus abençoe você sempre, Dazio Aí Sempre ajudando as pessoas aí Ele tem essa música aí, né? Que ele canta aqui Toca no violão, né? Toca no violão também aí O Dazio de Pindamanha Gaba Galopando no cavalinho Toca aí na rádio também, tá? Tem um videoclip aí Que eu montei para ele também No cavalinho, né? Galopando no cavalinho É o Dazio de Pindamanha Gaba Ele está procurando uma gravadora Aí você quer gravar a música dele Aí é tricotado com o Dazio Dazio Alves, tá? Depois eu vou pôr o telefone dele também Se ele permitir eu pôr o telefone também Passo para vocês aí, tá? Do Dazio Dazio Alves Ou então acessa o Facebook dele Dazio Alves No Facebook Ou então no canal dele No Youtube Dazio Fiuza Restaurando cadeira de roda No Youtube É o Dazio de Pindamanha Gaba Ele tem essa música aí Galopando no cavalinho Toca na rádio Eu vou passar o videoclip também Aqui para vocês aí, tá bom? Para curtir o Dazio de Pindamanha Gaba Galopando no cavalinho Quem quiser entrar em contato Entra em contato com ele, tá? Dazio Alves, tá? Sempre ajudando as pessoas Ele ajuda o pessoal do Nordeste O Brasil todo aí Recuperando cadeiras Ele trabalha com carro também, né? Pintando, reformando o carro Pintando carros e caminhões É isso aí Quem quiser entrar em contato Conversa com ele aí Dazio Alves É isso aí De Pindamanha Gaba É isso aí, minha gente Vamos lá Videoclip para vocês Agora Vamos assistir Valeu, minha gente Curto aí agora com vocês Um videoclip Para vocês aí, tá bom? Dino e Dede Para vocês agora Vamos lá Vamos assistir Tchau, tchau Foi bom você chegar Melhor foi te amar Me disse coisas que eu não sei Mas confesso que gostei Me levou pro céu com seu amor Pois provei o seu doce sabor E faria tudo outra vez Mas por amor Eu deixei a onda me levar Acordei Acordei Já estava em alto mar Pena que meu barco naufragou Você me deixou Mas fala vai Mas fala vai Que você brincou Mas fala vai Que ainda existe amor Mas fala, fala, fala Mas fala vai É bom você voltar É bom você voltar Pra me fazer sonhar Se acaso eu sofrer É melhor que sem você Uma vida É pouco pra viver Não me importo De ganhar ou de perder Encha logo Meu peito de ilusão Exploda o coração Amanhã Amanhã Quem sabe devagar Reaprenda De novo a minha mão E seremos Nós dois outra vez Nada se desfez Mas fala vai Mas fala vai Que você brincou Mas fala vai Que ainda existe amor Mas fala, fala, fala Mas fala vai Tem gente levando o meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando sem parar Me calar É que eu não posso Piserrada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Na TV e nos jornais É um Deus nos aguda É trapace Mas trapassa É rusga Em cima de rusga Derrubaram a presidente Na verdade Minha gente É Judas Malhando Judas Tem gente Levando o meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando sem parar Me calar É que eu não posso Piserrada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Da bancada Ao senado Município Estado É muita conversa Mole Desse povo Engravatado As famílias Sem sossego Porque vê no desemprego Um país Individado Tem gente Levando o meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando Sem parar Me calar É que eu não posso Piserrada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Os direitos Trabalhistas Estão querendo mudar Tá ficando Impossível Da gente Se aposentar Até o abono Do PIS Que deixa O povo feliz Estão querendo Cortar Tem gente Levando o meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando Sem parar Me calar É que eu não posso Piserrada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Na cadeia Permanecem Só os ladrões De galinhas Porque quem Rouba Graúdo Ninguém Tira farinha Ajoelho Pra orar Pois só Deus Pra colocar O nosso Brasil Na linha Tem gente Tem gente Levando o meu Levando o seu Levando o nosso Tão roubando Sem parar Me calar É que eu não posso Piserrada de Brasília Tão mamando Noite e dia Tão levando Que é nosso Eu esculpi O mais belo Dos anjos Só pra mim E busquei Perfeição Detalhes Meu querubim Me enganei Ao julgar Que era só meu Pois o anjo Que eu criei Voou O mundo Levou Eu não sei Se foi meu Ou não O anjo Já voou E não voltou Ilusão Foi o que Restou Eu me perdi Ao verdão Dela minha Criação E deixei Que o amor Virasse Obsessão Eu não sei O que Realmente Criei Esse anjo Não foi O que Sonhei Não Não pensei Me perdi Se perdeu Por quê O anjo Já voou E não voltou Ilusão Foi o que Restou Me dói só em pensar Se alguém Te encontrar Vai sofrer Como eu Pois o anjo Que eu criei Voou O mundo O mundo Levou E se Rebou Eu não sei Se foi meu Ou não O anjo Já voou E não voltou Ilusão Foi o que Restou Em mim Esse anjo Não foi O que Sonhei É isso aí minha gente Aí está Foi Dino e Denner Dino e Denner Tocando na Rádio Alegria Aqui na TV Rádio Alegria Pra todo mundo curtir o videoclipe Didino e Denner É isso aí minha gente Você que curte Muito obrigado TV Rádio Alegria Fica aí no canal No Youtube Acesse o Youtube TV Rádio Alegria Rádio Online Rádio Alegria SP Brasil 24 horas Para todo mundo Inscreva aí no canal Compartilhe com a sua família Com todos É só inscrever Clicar em inscrever Inscreve no canal Ajuda bastante Compartilhe com todos A TV Rádio Alegria Pra vocês É isso aí minha gente Muito obrigado A todos Que curte aqui Agora com vocês Berg Ferraz Agora vamos tocar Pra vocês O videoclipe De Berg Ferraz Agora com vocês Vamos lá Berg Ferraz Aqui de São Paulo Capital Tá bom Depois vamos passar O telefone dele Pra vocês Entrem em contato Quem quiser fazer show Com Berg Ferraz Também É isso aí Vamos lá Berg Ferraz Agora com vocês Fala minha gente E aí Tudo bem com vocês Estou sabendo Que na Rádio SP Brasil Está tocando As minhas músicas É do Berg Ferraz Cachorrinho Babão Isso aí Show hein Bora pra cima Prepare o capacete Que lá vai pedrada Essa daqui É Hit Brasil Brasil Chama Chama E eu fico louco Quando essa novinha Dança até no chão Sabe me provocar Sabe me chamar atenção E todo mundo Para pra olhar Ela dançando Na frente do paredão Ai meu Deus Eu não aguento não Eu não aguento não Ela rebola até no chão Rebola até o chão E com a mão no paredão Ela balança gostoso Teu popozão Ela rebola até o chão Rebola até o chão E com a mão no paredão Ela balança gostoso Teu popozão Teu popozão É do brinzeiro que ela gosta Chama Chama E eu fico louco Quando essa novinha Dança até no chão Sabe me provocar Sabe me chamar atenção E todo mundo Para pra olhar Ela dançando Na frente do paredão Ai meu Deus Eu não aguento não Eu não aguento não Ela rebola até no chão E rebola até no chão E com a mão no paredão Ela balança gostoso Teu popozão Ela rebola até no chão E rebola até no chão E com a mão no paredão Ela balança gostoso Teu popozão Teu popozão E com a mão no paridão, ela dança até o chão Desce até o chão, desce até o chão Com a mão no paridão, ela dança até o chão Desce, desce, desce Isso é Berg e Ferraz, diferente de tudo Isso é Berg e Ferraz Ela dança até o chão, ela dança até o chão Balanço com o bozão, balanço com o bozão Ela dança até o chão, desce até o chão Balanço com o bozão, balanço com o bozão Olá amigos ouvintes, apresentando para vocês agora Berg e Ferraz Com a nova música Berg e Ferraz cantando Cachorrinho Babão Vamos ouvir Berg e Ferraz Rádio Alegria SP Brasil A mais ouvida do momento Tamo junto Isso é Berg e Ferraz Rádio Alegria Sabe aquele cachorrinho babão? É, eu me sinto assim quando você passa Você é o BF mais estilizado do Brasil Chão Sabe aquele sorriso lindo você tem? Aquela voz macia, doce e meiga você tem também Morena do cabelo cacheado Morena do cabelo cacheado Morena perfeita, da cor do pecado Eu viajo nessa morena Quando ela passa ela rouba a cena Oh morena Para de brincar com o meu coração Oh morena Quando você passa fica igual um cachorrinho babão Oh morena Para de brincar com o meu coração Oh morena Quando você passa fica igual um cachorrinho babão É muita tentação Muita tentação Essa morena é demais Se é o BF mais estilizado do Brasil Camichote é E sabe aquele sorriso lindo você tem? Aquela voz macia, doce e meiga você tem também Morena do cabelo cacheado Morena perfeita, da cor do pecado Eu viajo nessa morena Quando ela passa ela rouba a cena Oh morena Para de brincar com o meu coração Oh morena Oh morena Quando você passa fica igual um cachorrinho babão Oh morena Para de brincar com o meu coração Oh morena Quando você passa fica igual um cachorrinho babão Cachorrinho babão É pra tocar no céu Paredão Paredão Isso é Berg Ferraz Alho BF Alho BF Alho BF É diferente André BF Isso sim que é diferente Não é chate isso Pararão É isso aí minha gente Aí está Foi Berg Ferraz Você gostou das músicas de Berg Ferraz Aí É isso aí As músicas dele Tá tocando na rádio Alegria SP Brasil Você tem sua música Seu karaokê Entra em contato com o Edmil Santos Tá bom? Tá bom? E passa pra mim aqui pelo WhatsApp O WhatsApp é o 11 São Paulo 984 80 15 69 Tá bom? Pra tocar aqui na rádio Tá bom? Converso com o Edmil Santos Aqui programa tudo certinho Pra ficar tocando na rádio Alegria E o seu videocripe também Você tem um videocripe aí A sua música Envia pra cá também Tá bom? Pra TV e Rádio Alegria Passar aqui no canal No Facebook E na rádio também Pra vocês aí É isso aí minha gente Valeu aí Vou passar o telefone Agora de Berg Ferraz Quem quiser entrar em contato Com o Berg Ferraz Aí pra fazer show O telefone é o 11 São Paulo Tá bom? O telefone é o 11 São Paulo É o 947 947 41 67 62 Tá? É o 11 São Paulo 947 41 67 62 É isso aí Berg Ferraz aqui de São Paulo É só entrar em contato E conversa com ele aí Tá bom? Berg Ferraz Pra fazer show aí Na sua cidade Na sua festa No seu evento E muito mais Na Elson também Na Elson Medeiro Depois vou passar também O de Na Elson Medeiro também E tá aí Dino e Dino e Dene Dino e Dene Dino e Dene é o 43 Tá aí Já passei pra vocês aí 43 Tá marcado aí Deixa eu ver se eu acho novamente aqui Dino e Dene Ele não enviou um videoclipe dele Mas tem ele cantando lá na casa dele Ele cantando com os amigos aí né Mas quem quiser acessar o Na Elson Medeiro Acessa o canal dele aí Deve ter algum vídeo ele cantando aí também né Em Santa Terezinha na Paraíba É isso aí minha gente Vamos lá Na Elson Medeiro Na sua casa E com amigos Agora vamos assistir Vamos lá Agora com vocês Música Música Só temos a saudade como companheira Pois triste assim ficar Seus olhos Aqueles olhos Me perdi na guerra Pois triste assim ficar Seus olhos Seus olhos Daqueles olhos Me perdi na guerra Música Agora estou perdido no amor Música Este amor que é importante demais Música Amado ou desarmado A paixão é grande Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Música Amado ou desarmado ou paixão é grande Esquece coração que ela é passageira Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Música A segunda voz de resposta Música 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 Moça eu não quero ir embora Música 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 na sua cidade, é o Naelson Medeiro de Santa Terezinha, na Paraíba é isso aí, é isso aí minha gente muito obrigado a todos que estão curtindo aqui a TV Rádio Alegria, coitinho, se você está gostando aí está gostando da minha transmissão aqui da apresentação, é muito obrigado é isso aí, vamos apresentar agora o Dásio, a música de Dásio tem que apresentar para vocês agora a música de Dásio, de Pindamonha Gaba Galopando no Cavalinho Dásio de Pindamonha Gaba vamos lá, com vocês Dásio faroeste galopando Galopando no Cavalinho é o nome da música vamos lá, Dásio de Pindamonha Gaba para todo mundo curtir, agora com vocês Antigamente eu me cavava de mocinho e de bandido o meu cavalo era todo enfeitado e eu cantava faroeste e lá voo vou cantando, vou voando faroeste e galopando vou cantando, vou cantando aqui é a coisa, meu sangue aqui é a sala, meu sangue aqui é a sala, meu sangue lá do oeste galopando lá do alto da corrida eu brincava de cavalinho de onde eu vi uma menina linda que ali passava me chamava pra brincar de cavalinho não queria porque sou pai a chegar vou cantando vou voando faroeste e galopando vou cantando vou voando faroeste e galopando aí está este é o Dásio de Pindamonha Gaba São Paulo Antigamente eu brincava de mocinho e de bandido o meu cavalo era todo enfeitado e eu cantava faroeste e lá voo vou cantando vou voando faroeste e galopando vou cantando vou voando faroeste e galopando vou cantando vou voando faroeste e galopando vou cantando vou voando Falo antes de galopar Na rádio, alegria, você fica feliz, é só alegria É só alegria E é isso aí, minha gente, aí está foi o Dásio O Dásio tocando na rádio, toca na rádio O videoclip dele aí, tá bom? A música dele galopando no cavalinho É o Dásio de Pindamonhangaba, São Paulo Sempre ajudando as pessoas, reformando cadeira de roda E muito mais, sem cobrar nada, ele não cobra nada Ele ajuda as pessoas sem cobrar nada É só lá, entrar em contato com ele Se ele tiver à disposição lá, o que você está querendo Quem sabe, você pode conseguir com o Dásio de Pindamonhangaba Vou passar o telefone dele agora para quem quiser ajudar ele na música Se você quiser, aí também, se você quiser entrar em contato com ele Na música, para ele gravar Ele quer gravar essa música aí, galopando no cavalinho Como cantor aí, que se você tem uma... Se você canta aí, é cantor, quer gravar a música de Dásio Entre em contato com ele, tá bom? Ele vai adorar aí, se você gravar, poder ajudar ele também Tá bom? Com os direitos autorais, para ele conseguir mais cadeiras de roda Reformando mais cadeira, muleta E, né, ele melhorar É isso aí, é isso aí, minha gente Vamos lá, o telefone, o prefixo dele é o 12 Prefixo 129921 É o... é... é o 12999212300, tá? Vamos lá, vamos lá, mais uma vez 20... é o... é o... é o 12 Vamos lá, passando o prefixo aqui de Dásio, para vocês aí É o 12992123000, tá bom? O telefone de Dásio É o 12, prefixo 12992123000 Telefone de Dásio Alves, de Pindamonha Gaba É isso aí, minha gente É, só entrar em contato com o Dásio Valeu, é isso aí, vamos lá Apresentando para você, agora eu cantando, é claro Tem as músicas minhas cantando aí também, no canal aí Tá bom, acessa aí, tá bom? Canal da Rádio Alegria aí, TV Rádio Alegria Tá aí as músicas de vocês cantando aí, se divertindo aí Soltando a voz, é isso aí Precisa melhorar bastante, viu? A voz me desafinada, porque eu não sou de cantar muito A voz não é tão boa também, né? Mas quem quiser entrar em contato, tem uma banda aí Que queira ensaiar aí, tocar com a... Quem sabe se não melhora aí, dá tudo certo aí, né? Entra em contato aí, valeu? Vamos lá, Edmilson, eu mesmo cantando Para todo mundo curtir aí, é isso aí, vamos lá Edmilson, como vocês, agora? Eu cheguei para o quadro canto desse mundo Procurando justamente no sonho O que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado, nem fico sorrindo ao teu lado Eu sou a cor do ar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo do fraco A força da imaginação Comprevido um jogador Eu sou o medo do fraco E eu sou o medo do fraco 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 Eu sou o seu sacrifício A fraca de contra a nu O sangue no olhar do vampiro As coisas de mal onde são Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou as coisas do abismo Sou ronda, tudo e ou nada O que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do mar Você me tem todo dia Mas não sabe se é por ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Nas telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra é que é o meu memória Do som dos que eu sou o sonar Eu sou a dona de casa O sangue do palco do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou rosa Eu sou a mosca da sopa O dente e tudo o barão Eu sou os olhos do sangue E assim virá a visão Mas eu sou o amor Mas eu sou a mamãe A mãe, o pai e o amor O filho que ainda não veio O início, o fim e o amor O início, o fim e o amor Eu sou o início, o fim e o amor Eu sou o amor Portanto, o fim e o amor Gárdio Santo Garçom, aqui, nesta mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom, não dá, todo mundo é igual Meu caso é mais um, é banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me perdi no chão Garçom, eu sei, eu estou enchendo o saco Mas tudo de bom fica chato Com a leite que tem toda razão Garçom, mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu peço atenção Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me perdi no chão E pra matar a tristeza, só mesa de bar Quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me perdi no chão Me perdi no chão Valeu! Dei u santa Tchau Asaja de via Implementos E cuevas alegrias E pracáticas Olá mais uma a questão Folha Seca De u santa Campos ao trama Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela então me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer minha verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando disse Eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Quando ela partiu É isso aí comigo também, tá o telefone é o 11, tá sempre aí, 11 984 80 15 69, é isso aí. Obrigado a todos que curtiu aqui a TV Rádio Alegria, até a Rádio Online 24 horas, é só curtir, compartilhe com a sua família, com todos aí, rádio, toca música, todo tipo de um sertanejo, forró, tem um momento de fé das 7 horas da noite, das 19 horas até as 10 horas da noite, momento de fé, depois continua com mais forró e muito mais, tá? Música Internacionais das 0 horas até as 5 da manhã, tá? Internacionais e música brasileira de sucesso, é isso aí, meu, muito obrigado a todos que curtiu aqui, até a próxima transmissão, tchau pra todos, tchau, meu, muito obrigado, tchau, até a próxima, tchau, tchau. Esta foi a apresentação da TV Rádio Alegria, compartilhe. Olá pessoal, tudo bem a todos? Falando agora da Estamparia Estilo Modas em São Paulo, capital, é só fazer o seu pedido na Estamparia, faz em grande quantidade, pequena quantidade, faz em camisetas, em poliéster, algodão, de acordo com o seu gosto, com o seu longo, a sua foto, o seu desenho, a sua arte na Estamparia Estilo Modas, faz em canecas também, canecas em torce, lana, prático, de acordo com o seu gosto, entre em contato pelo telefone 11984801569. É só entrar em contato, está também no Mercado Livre, também, tá bom, está aí no site, Mercado Livre, está aí na página do Facebook, o grupo Mercado Livre, e também no site Vendas Direta Brasil, e TV Comércio, o grupo TV Comércio, aí no Facebook, acessa aí, TV Comércio, Televendas, é a Estamparia Estilo Moda, a moda quem faz é você, é só entrar em contato aí na Estamparia, e faz em grande quantidade, pequena, de acordo com o seu gosto, para o seu evento, para o seu aniversário, tchau, tchau. E aí